Música Após uma série de capacitações internas nos últimos anos, o Banrisul lançou nesta terça-feira a Universidade Corporativa. O objetivo é ofertar a qualquer pessoa, cliente ou não do banco, cursos online a partir do início do ano que vem. O propósito dela é nós desenvolvermos cada vez mais os nossos recursos humanos, mas para além disso, nós podermos estabelecer uma interação, uma relação com a comunidade geral, seja ela nossa cliente ou não, numa clara perspectiva de trazermos um pouco mais de valor à nossa marca. No início, as capacitações, que serão gratuitas, vão focar em temas como a educação financeira, investimentos e gestão de dívidas. No longo prazo, a intenção do Banrisul é buscar parcerias com instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação. É um marco histórico para o Banrisul e nada do que for a gente será igual daqui para frente. Eles têm um trabalho bastante consolidado, já tem várias ações que consolidam uma universidade corporativa, mas com certeza daqui para frente, além de quem vai enxergar, tanto internamente quanto externamente, vai ser diferente e vai demandar muito mais responsabilidade, comprometimento. A demanda de trabalho, inclusive, ela tem de aumentar bastante. A universidade terá cinco pilares. Escola de desenvolvimento humano, escola de líderes, estratégia e negócios, inovação e tecnologia e desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto